Ao que está cansado, ao que quer ser restaurado Ele diz, vinde a mim Ao abatido e oprimido Ele diz, vinde a mim Para o que tem sede Ele é a fonte Para o que tem fome Ele é o pão Para o que está em trevas Ele é a luz Ele é Jesus e Ele diz, vinde a mim Vinde a mim, eu vos alinharei Vinde a mim, vinde a mim Descansar as vossas vidas Em braços abertos estou Vinde a mim, vinde a mim Ao que está afastado do rebaio de esgadeiras Vinde a mim, o que está amado pelas sombras do passado Ele diz, vinde a mim Para o que tem sede Ele é a fonte Para o que tem fome Ele é o pão Para o que está em trevas Ele é a luz Ele é Jesus e Ele diz, vinde a mim Vinde a mim, vinde a mim Vinde a mim, vinde a mim Vinde a mim, descansar as vossas vidas De braços abertos estou Aprende a mim, descansar as vossas vidas Aprende a mim, descansar as vossas vidas Eu vos aliviarei Vinde a mim, descansar as vossas vidas 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 Jesus diz, vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim